Sinto mal, quero assistir só a internet, mas aqui dentro da igreja não é que tem sinal. Aí eu tive que falar pra ela, foi dentro da igreja não, 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 foi dentro da igreja não, foi dentro da igreja não, foi dentro da igreja não. Gente, pisa no acelerador, foi dentro da igreja não, 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 foi dentro da igreja não.